Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu sou professor da Rede Municipal de Feira de Santana. Vou fazer agora a minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto, está cortado bem curto, estou usando um óculos de armação azul, minha camisa é cinza e por cima dessa camisa estou usando um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação, certo? Vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, muito interessante, certo? Então presta atenção, absorva as informações, reflita sobre as informações que eu vou falar aqui agora, porque é um tema que ele pode mudar a vida de uma pessoa completamente, né? Se ele não for bem pensado, bem planejado, bora lá. O tema de hoje é gravidez na adolescência. Vocês estão no oitavo ano, então é um ano onde geralmente a gente conversa muito sobre o corpo humano na disciplina de ciências, né? E um dos temas que vocês vão conversar, vão aprender, é reprodução humana. Então já vai prestar atenção nessa aula, para quando chegar no sistema reprodutor, você já saber pelo menos essas informações aí sobre o risco da gravidez na adolescência, sobre as consequências da gravidez na adolescência, certo? Para começar essa conversa, a gente vai primeiro diferenciar esses dois nomes que a gente usa muito no dia a dia, mas que às vezes a gente não tem uma noção certa, exata do que é que eles significam. Puberdade e adolescência. Sabia que são coisas diferentes? Embora eles estejam ali muito próximos, né? No tempo. Puberdade e adolescência são nomes de coisas diferentes. Adolescência, ela está se referindo ao período da vida. Vai ter material que vai discordar, vai ter material que vai trazer datas diferentes, né? Idades diferentes, mas geralmente é um período entre 10 e 19 anos, né? Esse período aí na idade, no período, na faixa etária da pessoa, entre 10 e 19 anos. Veja que é só o período e você não está relacionando com nenhuma característica física, você não está relacionando com nenhuma capacidade do corpo da pessoa, certo? É só a faixa etária. Já a puberdade, ela está relacionada a um fator biológico, né? A um fator da vida daquela pessoa. A puberdade é a maturação sexual. O que é maturação? É sair de um estado imaturo para um estado maduro, onde o corpo está pronto para se reproduzir. A puberdade, em média, ela começa aos 12 anos, em média, porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que começam aos 9 anos, principalmente as meninas. Tem pessoas que vão começar mais tarde. Então, na média, vão ser aos 12 anos. E vai ter uma série de características no corpo dessa pessoa, tanto menino quanto menina, que vão mudar e que a gente reconhece esse momento como puberdade, certo? Alguns exemplos aqui, né? Justamente pelo corpo estar crescendo aceleradamente, pelas mudanças, pela maturação, é um período de muita angústia, né? Então, a gente tem esse rapazinho aqui, meio triste, para representar isso. A adolescência e a puberdade, elas vêm marcadas por essas questões de angústia, né? De tensão psicológica. Também temos aqui uma mãe tentando aconselhar a mocinha. Super normal esses conflitos nessa idade, né? A pessoa, ela está ali naquela transição entre criança e adulto, ela quer ser dona de si, mas ela também depende ali dos pais. Então, é um momento de conflito. E as mudanças corporais, né? Começam a aparecer as acnes, cravos e espinhas. A pessoa começa, no caso dos homens, a crescer pelos corporais, pelos na face, pelos na face. No caso das mulheres, pelos pubianos, pelos axilares, enfim. A puberdade, ela vem marcando uma série de mudanças físicas no corpo dessa pessoa. A primeira menstruação, né? No caso das meninas. Então, assim, a puberdade está mais relacionada ao biológico e a adolescência está mais relacionada à fase da vida, à faixa etária. Certo? Então, a gente vai assistir um vídeo agora que vai fazer justamente essa diferenciação entre puberdade e adolescência. Ok? É rapidinho. Eu acho que uma coisa que é bacana poder dizer é que há uma diferença entre o que é puberdade e o que é adolescência. A puberdade é um fenômeno predominantemente biológico, um amadurecimento secundário do corpo. Tem aquela idade do estirão, aquele ano do estirão, em que a gente cresce muito, né? Toda calça vira calça capra imediatamente, o sapato é perdido a cada uso. E aí, ao final desse processo biológico, a gente está pronto para procriar. A adolescência, propriamente dita, ela é mais predominantemente um fenômeno que é cultural e é moderno ocidental. Quer dizer que em sociedades tradicionais não existia adolescência, né? Existia infância, aí num ambiente social muito coeso, um ritual de passagem válido para todas as crianças que no dia seguinte a esse batismo se renasciam como adultos. Esses fenômenos quase sempre implicam isso, uma ferida, um desafio, uma caça, um morrer para nascer de novo, de verdade. Mas nasce-se no dia seguinte já numa nova identidade, identidade de adulto. A adolescência é o fenômeno de um mundo no qual as organizações sociais, a coesão social foi se dispersando de tal maneira que cada um vai fazendo, foi fazendo a sua passagem da adolescência para a vida adulta em seus caminhos de ritual. A adolescência, portanto, acaba sendo, na cultura da gente, uma espécie de lugar nenhum. Você já não é criança, você ainda não é adulto. É um espaço intermediário, que é uma negatividade, basicamente. A princípio, quando se tentou definir a adolescência mais positivamente, o idioma inglês ajudou, que ele chama de teen-ager. E é um termo descritivo. O teen-ager é alguém cuja idade, o número de idade, termina em teen, de 13 a 19. Definição razoável, 13 a 19. A gente sabe hoje, na cultura, no consumo, sobretudo, que a adolescência não começa tão tarde e não acaba mais, num certo sentido. Se a adolescente é alguém que não sabe mais quem é e perdeu sua identidade, a gente vai percebendo que a adolescência vai se antecipando. Você não pode, com uma criança de 8, 9 anos de idade, dar um presente de criança. Ela vai ficar tiririca com você. Ela é pré-adolescente, ela é adolescente. E a adolescência só termina ou terminaria quando ela ganha uma identidade razoavelmente estável do seu gênero, da sua proteção, do seu projeto de vida. De forma que a gente pode dizer com alguma tranquilidade que o que está acabando, o que está em extinção no mundo, no certo sentido, é adulto. Um momento onde você diga para você eu sei quem eu sou, é isso que eu quero, eu não entro mais em crise a cada seis meses. A adolescência vai se estendendo a cada vez adiante. Ela costuma ser agoniante para quem está nela, ao mesmo tempo, as pessoas que estão fora dela invejam muito. A criança queria ser adolescente. O tiozinho, a pessoa mais velha, morre de inveja, da liberdade da adolescência, da beleza da adolescência. O adolescente não gosta tanto da adolescência. Mas, sobretudo, ele morre de medo, ele que não gosta da adolescência, morre de medo de virar adulto. Virar adulto parece, para o adolescente, terminal, algo como morrer. Bom, agora eu termino a faculdade, vou casar, trabalhar, ter filho e morri. Ou seja, já morri. A adolescência tende a ser perturbadora. Talvez até seja por isso que seja comum que pessoas que têm uma dinâmica psicótica tenham um primeiro surto durante a adolescência. Porque justamente a própria adolescência ela desorganiza, ela tende a ser traumática. Então, do ponto de vista psicológico, a adolescência tem se estendido. Ela já não é um período tão concreto da vida. Antigamente, nem se falava de adolescência. A pessoa era criança, a criança depois era uma mocinha, já era adulta. Ou então é um rapaz, já é praticamente adulto. Então, antigamente não se tinha esse conceito de adolescência. Hoje em dia, a gente tem o conceito de adolescência e ela tem se estendido. As pessoas estão ficando cada vez mais um período de tempo ali na casa dos pais. Essa crise de sou adulto, sou responsável pelos meus atos, pago as minhas contas, sou independente. Essa crise, ela vem se estendendo, vem ficando mais tardia. Então, assim, a adolescência em si, ela é quase um termo abstrato. É quase como uma fase que a gente criou para definir aquele ser em transição entre a infância e a vida adulta. Já a puberdade, não. A puberdade é maturação sexual. A gente vê esses efeitos, a gente sente esses efeitos no corpo. É o corpo saindo realmente da fase de infância para a fase adulta. E aí, só dando um foque aqui rapidinho nos sistemas reprodutores. Vocês provavelmente vão estudar isso esse ano, já devem ter estudado quando eram mais novos, lá no quarto, quinto ano, mas vão rever esse ano. O sistema reprodutor, eles são os órgãos que juntos vão permitir o surgimento de um novo indivíduo, de um novo ser humano. Então, vamos olhar o sistema reprodutor feminino, depois o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor feminino é composto de alguns órgãos. Os ovários, que são as glândulas sexuais femininas, elas vão produzir tanto a célula reprodutiva, que é o óvulo, quanto os hormônios sexuais que vão dar as características do corpo da mulher, que é progesterona e estrógeno, que são os hormônios femininos. Do ladinho aqui dos ovários, tem um órgão musculoso, ele é feito de músculo, que é chamado de tuba uterina. O óvulo, ele vai passar por essa tuba aqui pra chegar lá no útero. O útero é um órgão também musculoso, só que é um músculo muito mais grosso, né? Por isso que a contração muscular desse órgão é bem dolorosa, né meninas? A famosa itemida cólica. É quando esse músculo todo aqui, ele aperta, e a mulher, ela sente geralmente muita dor nesse momento, quando esse músculo se tensiona. Aqui dentro do útero é que vai acontecer a gestação. Então o bebezinho, ele vai grudar aqui dentro, vai crescer aqui dentro. Depois vai ter o canal vaginal, ou vagina, e do lado de fora do corpo tem a vulva, que tem os grandes lábios, pequenos lábios, clitóris. Então são órgãos do sistema reprodutor feminino. E o sistema reprodutor masculino, ele tem também uma série de órgãos que compõem, né? Os testículos são as glândulas sexuais masculinas, é dentro dos testículos que vai acontecer a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e dos espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas. Aí do testículo parte um canal bem longo, chamado ducto deferente, ele vai subir aqui por dentro da cavidade abdominal, vai passar lá por cima da bexiga, para depois se encontrar com a uretra e sair do corpo pelo pênis, né? Então o ducto deferente, ele dá uma volta enorme até chegar no ponto final. Aí tem algumas glândulas anexas também, a glândula seminal, que ela produz a maior parte do líquido que é liberado depois de uma relação sexual. Tem a próstata, que produz um líquido também, que permite que os espermatozoides nadem com mais facilidade. E aí depois, que junta todos esses líquidos, né? O espermatozoide, o líquido seminal, e o líquido prostático, aí esse líquido vai sair pelo pênis, que é esse órgão que ele tem uma estrutura esponjosa, que se enche de sangue quando tem um estímulo, e é por isso que o pênis muda de formato, né? Ele sai de um formato plástico para um formato ereto. Assim ele consegue jogar o espermatozoide no interior do aparelho reprodutor feminino. Então aqui a gente fez um passeio bem curtinho pelos sistemas reprodutores feminino e masculino, certo? E aí, qual é o objetivo desses sistemas? Formar uma nova vida. O objetivo biológico deles é formar um novo ser vivo. A mulher produziu aquele óvulo que vai passar pela tubulterina e parar lá no útero, e o homem produz o espermatozoide que precisa ser jogado, lançado dentro do aparelho reprodutor feminino. Quando acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, essas duas células vão se juntar, vão formar um novo ser vivo, que é um bebezinho. Então o aparelho reprodutor feminino, ele tem todas as estruturas para guardar esse bebê enquanto ele está crescendo, enquanto ele está se formando, até chegar o momento do par. Certo? Mas as pessoas que têm vida sexual ativa, elas que vão ter relações sexuais, elas têm como prevenir uma gravidez, prevenir uma gestação. Porque, afinal de contas, um novo ser humano, uma criancinha, ela vai exigir responsabilidade, vai exigir recursos financeiros, tempo, daquelas pessoas que fizeram aquela criança, que geraram aquela criança. Então tem métodos para evitar que surja uma criança nova naquela família. São os métodos contraceptivos. E aqui, eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Existe uma diferença entre método contraceptivo e método preservativo. Olha só. O método contraceptivo, ele vai única e exclusivamente prevenir uma gravidez. Certo? Em alguns casos. Então, é uma pílula anticoncepcional feminina, que a mulher vai tomar para não ovular. Sem óvulo, não tem um novo bebezinho. É o DIU, que é um aparelho colocado dentro do útero, que vai impedir os espimatozoides de avançarem, os espimatozoides vão morrer antes de encontrar com o óvulo. Então, esses métodos, eles simplesmente impedem a gestação. Mas, nós deveríamos, quanto humanidade, investir mais no conhecimento e no uso de preservativos. Por que o preservativo? Além de dificultar uma gestação, uma gravidez, ele vai proteger contra as ISPs, pessoal. E aí tem um problema muito grande. Tem muitas doenças que são sexualmente transmissíveis e que elas estão se espalhando pelo mundo, principalmente guiada pelos jovens. Os jovenzinhos não querem se proteger dessas doenças. Eles pensam que a proteção é só em relação à gravidez. Então, se, por exemplo, a mulher toma uma pílula anticoncepcional, para que o casal vai usar camisinha? Não é verdade? Porque eles acham que o único problema aqui é o bebê. É a responsabilidade de criar uma criança. Quando, na verdade, algumas dessas infecções sexualmente transmissíveis, elas vão ser levadas para o resto da vida. Vão ter consequências para o resto da vida. Certo? Então, o preservativo, ele impede o contato entre as mucosas dos dois parceiros sexuais. Certo? Não tem contato dos líquidos e aí não tem contaminação. Consequentemente, se não tem contato entre as mucosas, o espumatozoide não vai chegar no útero e não vai ter fecundação. Certo? Então, aqui só alguns exemplos que eu separei para vocês. O dispositivo intrauterino, que eu falei, o DIU, ele é um fiozinho de cobre ou de prata que é colocado no interior do útero. Quando o espumatozoide entra em contato com esse metal, o cobre ou a prata, ele morre. Tem DIUs que são hormonais também. Eles são colocados lá dentro do útero e vão liberando devagarzinho hormônios para que essa mulher não ovule. Tem anticoncepcionais hormonais femininos que são injetáveis. Então, ela toma aquela injeção ali e aí vai passar alguns meses em fértil até tomar outra injeção. Tem a famosa pílula anticoncepcional e tem os métodos de barreira que são os mais eficientes, os preservativos, a camisinha masculina e a camisinha feminina. Tem alguns outros métodos de barreira que não são tão bons assim. Um exemplo é o diafragma, porque ele só impede a chegada do espumatozoide no interior do útero. Mas se uma das pessoas tiver, por exemplo, AIDS, ela pode contaminar o parceiro sexual. Certo? Depois que acontece essa fecundação, uniram-se o espumatozoide e o óvulo, vai ter uma sequência de mudanças no corpo dessa mulher que são consequência daquele bebezinho que está crescendo. Então, os órgãos do sistema digestório vão sendo empurrados para cima, a bexiga vai sendo empurrada para baixo e aí você tem as mulheres indo no banheiro de cinco em cinco minutos, porque a bexiga está apertada, não cabe muita coisa. Qualquer quantidadezinha de urina acumulada, ela vai sentir vontade de ir no banheiro. Vai ter inchaço em alguns casos. Se a gravidez não for bem controladinha, pode ter consequências ali na pressão, na diabetes. Então, assim, a gestação não é fácil. Não vou iludir vocês aqui, dizer que é tudo lindo, tudo borboletas azuis voando com arco-íris ao fundo. Não é. A gestação é um momento muito bonito, fato, mas tem muitas consequências para o corpo da mulher. Então, a mulher é quem vai ter essas consequências. Muitas vezes o homem nem se preocupa tanto assim com as consequências para o corpo da mulher, mas a mulher sabe o que ela vai passar. Então, esse momento da vida da mulher vai durar nove meses. Então, assim, é um momento de muitas mudanças, de muito sofrimento em alguns casos. Então, precisa ser pensado se realmente é o momento daquele bebezinho vir ao mundo. Não deixar ao acaso, porque depois de todo esse processo de mudança do corpo, o bebê tem que nascer. E aí vem o parto. O parto também é um momento muito polêmico. Hoje em dia a gente fala muito sobre a importância de voltar a ter partos naturais, normais. Por outro lado, tem aí a indústria do parto cesárea, que muitas vezes convence as mulheres a ter o parto cesárea sem necessidade, porque é melhor para os médicos, é mais rápido, é mais lucrativo. Então, tem toda uma discussão em torno do parto humanizado. Por outro lado, muitas mulheres têm medo de parir normal. Enfim, o parto também é um momento de muita tensão para a mulher que engravidou, aquele bebê vai ter que sair. E depois que o bebê nasce, aí você vai ter remédio, fralda, tempo que tem que ser disponibilizado para aquela criança. Então, um bebê vai mudar completamente a vida desta mãe. E eu estou focando aqui na mãe, não é porque não vai mudar a vida do pai, não. É porque a gente sabe, por dados estatísticos mesmo, que muitos pais, como a gente diz aqui na Bahia, jogam a galinha pulando na mãe. Deixa a mãe lá, cuidar do filho, vão viver a vida deles, somem no mundo. E isso é muito preocupante. Eu não estou nem um pouco satisfeito de dar essa informação aqui para vocês. Mas muitas mães, elas são abandonadas. Elas têm que se virar para cuidar do filho. Então, assim, é uma responsabilidade dos dois? É. Mas, por conta do nosso contexto, as meninas têm que ter uma atenção redobrada em relação a isso. Porque, se acontecer uma gravidez, muito possivelmente, de acordo com a estatística do Brasil, vai acontecer ali um abandono desse pai. Então, a gravidez na adolescência, ela tem uma série de problemáticas, de questões que estão ali envolvidas. Não é somente um bebê que está chegando, não. Tem várias alterações ali na vida dessa pessoa, dessa família. Quando acontece na adolescência, esses problemas, eles são mais intensos ainda. Por quê? uma mulher adulta que ela engravida, não estava planejado, ela foi lá e engravidou. E o pai abandona, quem fez aquela criança, o progenitor, abandonou. Então, ali, essa mulher, ela já está adulta, ela já estudou, ela já tem um emprego, ela pelo menos tem alguns degrauzinhos que ela já subiu nessa preparação para ser mãe. Mas e um adolescente? Um adolescente, ela nem terminou os estudos ainda, o corpo dela nem terminou de se modificar ainda. Então, tem uma diversidade de questões ali que para adolescente vão ser mais complicadas. A gente pode afirmar que é a hora errada. Talvez já fosse a hora certa antigamente, quando a sociedade era outra, quando as meninas casavam muito cedo mesmo, eram prometidas ao casamento quando eram crianças ainda. Enfim, não estou dizendo que é certo, mas era o comum na sociedade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que valorizar o estudo, hoje em dia, a gente tem que valorizar a garantir um espaço no mercado de trabalho na sociedade como um todo. Então, a adolescente, ela não passou ainda por essas fases e uma gravidez, ela vai interromper esse ciclo. Então, vamos assistir um vídeo que ele traz algumas informações sobre esse tema e aí, no final, a gente discute mais um pouquinho, certo? Todos os dias nos países em desenvolvimento, 20 mil meninas com menos de 18 anos dão à luz. No Brasil, em 2016, nasceram 24 mil bebês de meninas de até 14 anos de idade e 477 mil de mães com idade entre 15 e 19 anos. Aqui, de cada 10 meninas de 15 a 19 anos grávidas ou com filhos, 7 são negras e 6 não trabalham nem estudam. De cada 10 meninas entre 15 e 17 anos que têm um filho ou mais, menos de 3 continuam estudando. Entre as da mesma idade e que não têm filhos, 9 em cada 10 estão na escola. Estudos internacionais mostram que de cada um dólar que se investe em planejamento familiar, poupa-se um dólar e 47 em assistência médica. Quando esse investimento é feito nas adolescentes, para cada um dólar investido, serão 98,2 dólares poupados até o fim da vida reprodutiva. Segundo o Banco Mundial, o Brasil poderia aumentar a produtividade anual em 3,5 bilhões de dólares se as adolescentes engravidassem depois dos 20 anos. Mães adolescentes acabam exercendo menos seus direitos básicos, como educação, saúde, lazer e trabalho. Também têm mais chances de sofrer discriminação e mais dificuldade para conseguir um trabalho remunerado e autonomia na vida adulta. Mas é possível mudar essa realidade. Em todo o mundo, o Fundo de População das Nações Unidas trabalha em parceria com organizações e governos e inicia agora um projeto também com a Itaipu Binacional para fortalecer as políticas públicas na região da Tríplice Fronteira. Esse trabalho inclui orientação para habilidades para a vida e projetos de vida, prevê informações e serviço de saúde sexual de qualidade adequada à idade de meninos e meninas para evitar uma gravidez não planejada. Também busca eliminar e prevenir a violência sexual e formar sociedades onde meninos e meninas tenham responsabilidades e oportunidades iguais. E isso inclui acolher e apoiar as meninas, mesmo quando uma gravidez não intencional acontece. Se começarmos hoje, será possível termos um futuro melhor para milhares de meninos e meninas. Vem com a gente? Então, pessoal, pelo que a gente viu nesse vídeo, é uma questão até mesmo econômica. Para um país, para uma nação, investir nesse tipo de informação que eu estou passando aqui para vocês agora, nos cuidados que a gente tem que ter para evitar uma gravidez não planejada, principalmente na adolescência, tem retorno econômico para o país. Porque se essa menina engravida muito cedo, ela não vai conseguir um bom emprego, ela não vai conseguir produzir para a sociedade, economicamente falando, e o governo tem que investir para ajudar essa pessoa, para ajudar essa família que se formou sem planejamento. Então, assim, só para você ver como é importante discutir esse tema. E para a vida dessa mulher, a gente vai ter uma série de consequências que podem durar a vida inteira. Por exemplo, se essa mãe, adolescente, ela tenta esconder essa gestação ou por falta de informação ela não vai fazer um pré-natal, ela pode passar despercebido algumas doenças, algumas condições na saúde, tanto da mãe quanto do bebê, que poderiam ser tratadas no início do pré-natal. O parto pode ser muito difícil por um pré-natal mal feito. Então, pré-natal são aqueles exames feitos quando a mulher, logo que a mulher inicia a gestação, quando ela descobre que está grávida, vai fazer um bocado de exame aí para ver se está tudo bem. A grande maioria dessas meninas abandona a escola por conta do tempo, por conta do bullying, por conta da pressão familiar, abandono familiar, violência doméstica pode acontecer também. Então, muitas dessas meninas saem da escola, o que é um problema. Sem estudos, a gente não consegue garantir determinados espaços na sociedade. A responsabilidade de criar aquela criança interrompe um ciclo da vida, interrompe uma fase de diversão, de resenha, enfim, a adolescência vai ser interrompida. Questões de perseguição social, como já falei do bullying, mas isso se prolonga para o resto da vida. O machismo e a culpabilização da mulher. Você viu que a reprodução é uma questão de dois indivíduos, um homem e uma mulher, mas geralmente a pressão vai cair sobre a mulher. geralmente a culpa vai cair sobre a mulher. Então a sociedade precisa urgentemente rever isso e responsabilizar o pai que abandona também. O menino que teve uma relação sexual com aquela menina, os adolescentes que foram os dois responsáveis por aquela relação, não só a menina. Então muitas vezes a culpa cai só na adolescente e menina. E o pai? Cadê ele? Então isso é uma consequência infelizmente que está aí na sociedade e que cai nas costas da mulher. Por conta dela não ter estudado, ter abandonado a escola, ela vai conseguir futuramente um subemprego, um emprego mal remunerado, com condições ruins de trabalho, e isso acaba acontecendo uma perpetuação da pobreza. Então a filha, o filho de uma mãe adolescente, ele tende a ter uma renda menor do que um filho de uma família que teve planejamento. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, esse tema é importantíssimo, leve esse tema para a sua roda de amigos, converse com seus amigos, adolescentes, meninos e meninas, precisam ser conscientizados sobre esse tema. Tá bom? A gente se vê na próxima semana com mais um tema, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.